Atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já, 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 já vai! Bom dia, boa tarde, boa noite! Porque podcast é midstreaming e você ouve quando, onde, como, bem entender. No ar, mais uma edição do podcast Intendo Nada, desta vez na versão Drops, que é uma versão curta, que a gente fala de um tema purulante, urulante e empolgante, e em alguns minutinhos, de maneira cirúrgica, indo diretamente ao fulcro da questão. Hoje eu vou trazer um tema que ao mesmo tempo nos remete alegria, nos remete boas lembranças, é um tema que está intrinsecamente ligado a uma tragédia, que são os 24 anos da morte, da tragédia que vitimou os Mamonas Assassinas. Hoje, dia 2 de março de 2020, faz 24 anos que eles fizeram a passagem por outro lado da vida, num acidente na Serra da Cantareira. E eu, a partir de agora, vou falar de três coisas que tornaram os Mamonas Assassinas lendários e históricos para o cenário musical brasileiro. Bora ouvir? O primeiro motivo, a primeira coisa que fez os Mamonas serem puntuados, lembrados e marcarem um pedaço, um capítulo importante da história da música brasileira, foi a mudança e a revolução na linguagem musical que eles causaram nos anos 90. Nos anos 80, pós-final da ditadura, se você pegar os principais clássicos da música, seja do rock, seja do samba, todo mundo parecia que tinha um grito preso na garganta e queria falar alto, criticar o país, criticar a classe política, o samba falar de malandro, o sertanejo se esmerilhar na cornice, usando termos que não usava antes. Nos anos 90, eu acho que o que prevaleceu, principalmente ali no início, até a metade, foi essencialmente a produção de música feita por jovens, seja da periferia, seja da classe alta. Então você tinha o Cidade Negra, lá da Baixada Fluminense, tinha o Racionais do Capão Redondo, tinha os pagodes aqui de São Paulo do Rio, tinha o rock a Plano Vapor, o Charlie Brown Jr. surgindo no cenário, fazendo música no litoral de Santos, tinha o Chico Science, que é um gênio esquecido, que foi o último grande gênio da música brasileira, na minha opinião, que estava lá fazendo mangue beat, misturando frevo com rock, com maracatu. E nesse turbilhão surgiu Mamonas Assassinas, porque até então toda essa galera que eu falei aqui tinha uma linguagem acessível, uma linguagem popular, mas não falava palavrões, não era tão escrachada na linguagem e não ia tão longe nas figuras de linguagem, nos recursos linguísticos que usavam as músicas. E os Mamonas Assassinas chegaram para dar um pé na porta, chutaram tudo, falavam palavrões, misturavam ritmos, e isso é essencial. Então você pega lá o rock, aí parava o rock de um triângulo, e aí fazia uma música, ironizando o Negrito de Júnior, que lá vem o alemão, com a voz do netinho. Então eles mostraram que a música poderia ser uma grande brincadeira. A música não precisava ser tão levada a sério quanto era até então. A linguagem era informal na época? Era. A linguagem era de facigulação na época? Era. Mas ainda era levada a sério. E os Mamonas Assassinas provaram que adultos poderiam falar com outros adultos, adolescentes e crianças, sem se levar a sério de maneira divertida, falando palavrão, brincando com estereótipo, com preconceito, e tornando a vida mais leve. Então o primeiro motivo é que os Mamonas Assassinas transformaram a linguagem musical brasileira nos anos 90, e até então a gente tem reflexo dessa época. Segunda coisa, o segundo motivo que faz os Mamonas Assassinas serem as lendas que são hoje, é porque a música deles, no aspecto instrumental, também tem muita qualidade. Os Mamonas Assassinas eram grandes músicos. A Alicia tinha grande guitarrista, tinha um grande baterista, tinha um grande tecladista, tinha um grande performer. Era uma espécie de Mick Jagger. Mick Jagger dos trópicos da música escrachada. O cara vestia a roupa de Batman, vestia a roupa de Robin, se vestia de palhaço, se vestia de presidiário. Ele se vestia de tudo. O cara era um grande performer. Ele era um grande cara responsável pelo entretenimento do público. E cantava bem. Era afinado. Então, sobretudo, os Mamonas Assassinas, embora parecessem moleques fazendo música, eram grandes músicos. Eram pessoas inteligentes, eram pessoas talentosas. E tinham grandes referências. Aquela música Shop Scentes, que pra mim tem uma das maiores rimas da história musical brasileira, quando tem a rima lá, Van Damme, Coan Damme, que é uma coisa genial, uma coisa fantástica, foi inspirada numa música do não menos clássico, o grupo de rock e The Clash. Você que é fã de rock deve conhecer aqueles acordes. Então, eles eram grandes músicos, grandes artistas, muito talentosos. Essa era a segunda coisa que os fazia e que se tornaram tão lendários e referenciados no dia de hoje. O terceiro motivo é que o Mamonas Assassinas, pra mim, na minha concepção, tem uma música que tá entre o rol das melhores letras de todos os tempos do cancioneiro popular brasileiro, que é Robocop Gay. Robocop Gay, pra mim, é uma música perfeita no sentido humorístico da coisa e no sentido pop. E por que eu digo isso? Primeiro, o que que era o Robocop? Pra você que não viveu os anos 90, anos 80, não sabe o que que é. O Robocop é como se fosse Deadpool, é como se fosse o Homem de Ferro, é como se fosse um Thanos. Eu tô comparando com os heróis, com os vilões de hoje em dia da Marvel, da DC Comics, pra você entender que o Robocop reinava praticamente soberano em determinado período dos anos 90. O Robocop era um Murphy, um policial que tinha morrido, e aí a polícia lá fez aquele projeto lá futurístico, aquela coisa toda, e o recriou na forma de robô. Pegou o corpo dele, colocou no robô, e ele virou um robô, com armadura e tudo lá, e saiu combatendo o crime, porque é assim que o Estado age. O Estado acha legal fazer justiça com as próprias mãos, de maneira legalizada. Pela mão policial, forte da polícia, do seu respectivo Estado, sob o seu comando. E aí, ou seja, tá falando aqui de um símbolo de masculinidade, de eficiência, de força. E aí vem o Mamonas, que transforma aquilo, uma coisa gay, num ícone gay. E aí ele pega durante a música, e canta lá vários versos, tirando sarro de árabe, tirando sarro de gaúcho, tirando sarro de todos os estereótipos de gays, ou de referências a gays, que existiam no Brasil na época. E pra encerrar, ele começa, ele faz uma dança no palco, e na versão de rádio, ele fazia uma referência a Gretchen, que era o piripiri piripiri piripiri, piripiri piripiri, mamona mofa! Então o cara começa com o Robocop, e termina na Gretchen. Isso é genial, ou não é? Passando por uma série de estereótipos. Então hoje, as pessoas brigam, falam sobre homofobia, mas nos anos 90, os mamonas assassinos estavam tratando disso de maneira divertida e bem-humorada. com críticas muito inteligentes. Então essa é a terceira coisa que faz os mamonas assassinos serem tão lendários. Recapitulando, primeira coisa de todas, mudança e transformação na linguagem musical, no aspecto letrístico, a partir dos anos 90. Eles escraxaram tudo. Segunda coisa, mamonas assassinas eram grandes músicos, talentosos, e grandes artistas. Tanto no aspecto instrumental, quanto performance, como cantando. E terceira coisa, a música Robocop Gay, que era uma das maiores feitas na história do cancioneiro popular brasileiro. E aqui, a gente encerra a edição do Drops, entrando nada, podcast sobre os mamonas assassinas, três coisas que fizeram os mamonas assassinos se tornarem lendas. Concorda? Escorda? Manda mensagem pra gente Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, ou nas redes sociais, minha e do Luiz. Forte abraço, um beijo a todos, até a próxima. Obrigado, gente. Arranque seu bigode, caúcho também bate, não tem que desfazer. Bota uma plástica, aí entre na ginástica, ou na cibernética, o Robocop Gay, o Robocop Gay, o Robocop Gay, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, o meu Robocop Gay. Ai, como tá, hein?